Música Aí meu amigo Shiro Fiz o teu histogram off de frango De frango, de porco Rapaz, olha Quase ninguém ta comendo Ta todo mundo se esbaldando Aqui no No estrogonofe Parabéns ai meu amigo Bah que ficou bom Oi Shiro Tamo aqui um franguinho E um granito Que você é experto Um abraço Shiro Vim ai direto da Alemanha Coraçãozinho de frango Coraçãozinho de gado Uma picanha bagual Uma coisinha pra tomar E ai uma cervejinha alemã Pra mulher na garganta E ai Shiro Abraço Shiro, tudo bem aqui Com Faria do Boi Professor Fábio Estamos retornando aos poucos Temos ai né Então hoje nesse nosso churrasco Temos aqui ai ó Coraçãozinho Uma costela Temos aqui um franguinho também Que é importante Salsichão Um salsichãozinho ai E aqui Uma capa do filé Que ta quase pronto E essa aqui agora Que a gente ta fazendo É uma costelinha De porco Com uma farinhazinha Que é pra ela ficar crocante E aqui Vamos aqui É Uma barriga né Uma panceta ai ó Largando A gordurinha Então agora pururucando ela aqui Ta ficando bem boa Bom Então é isso ai Nesse ano de 2021 ai Vamos tocando né Não podemos parar nunca Ta bom Um abraço Chiru Ó Daqui mais uns dias Vou ai pra pegar Aquela greia ai Vão fazer ai Um churrasco ai Com Faria do Boi E Chiru Abagualado Né Juntas ai Fazendo um Um churrasco ai Um abraço Pra todo mundo Dá um Like ai Entra nas nossas redes sociais Ai Na Com Faria do Boi No Chiru Abagualado E Vamos que vamos Um abraço pra todo mundo Família Aí Indiada O melhor churrasco É o que tu faz E ai Chiru Tabagual Você é uma grande pessoa Um abraço Pra você E sua família Quem fala Que é o Márcio de Valença Do Rio de Janeiro Comemorando a aniversário Da minha filha Fique com Deus Amém Grande Chiru Abagualado Aí ó Churrascão aí Domingo aqui em família Juliano aqui de Vargem Grande Desejando a você Tudo de bom Irmão O sol ainda não se pôs No céu Fiz palma baixa Calço minhas botas Põe o meu chapéu O cheiro de café Que vem da cozinha É o sinal de que aprenda a minha Já começou a vida da manhã Já começou a minha linda matinal A comer o chirozinho Bem devagar Que é pra ele levantar Que o dia não tarda a chegar Bato o fone com as botas no chão Isso pra mostrar quem sou Escrevo com pau de fogo no terreno Chegou o chirozinho Abagualado sem segredo Saio com material Campeio Celo meu balazão De jeito Pois quem se tropejar Não sabe da puridade Com as terras ao chicheiro Granito Todo um rito De amor Todo um churrasco legal Que lascar de forma certa Se torna A prima igual Já me apresentei Com essa dor E agora Atei Sem medo Sou um homem Corante Com um grande Coração Defendo com firmeza As nossas tradições Pedindo de fogo Favarulim Salve Altyazı M.K.